Tá, o que eu tava fazendo? Eu tava preso na torre, né, chat? Tá. A gente tem que descobrir como é que sai dessa porra dessa torre. O elevador não tá funcionando. Eu vim da onde mesmo? Ah, eu vim daqui, né? Não dá pra eu me jogar até ali embaixo? Ou é pensar demais? Tem uma árvore. Não, acho que é muito, né, eu me jogar daqui pra cá. Acho que é meio perigoso, né? Não, é meio perigoso. Ah, eu tenho... Eu não tenho queda leve? Poxa, que eu tenho... Eu não peguei, né? Ah, eu posso... Eu posso aprender o queda suave. Daí eu posso me jogar. Ah, mas eu vou ter que descansar de novo. Isso que é foda, né? Tem mais alguma forma de eu descer? Não é possível, mano. Não, tem que haver outra forma de eu descer. Não é possível que só essa forma... Eu vim da onde? Eu vim daqui, né? Ó, aqui... Gente, tô preso, mano. Eu quero que ele pegue o tique do ia e não. O que que é ia e não? Nossa, eu vou tomar doze de dano se eu me jogar daqui. Não, e aí não. Fiquei que a gente era um time nessa porra. Tá chate. Aqui, ó, dá pra eu me jogar aqui, só que eu vou tomar muito dano. Vale a pena? Se eu trocar a magia pra queda leve, criar ou destruir água. Uou, eu tenho stage quando? Vínculo protetor. Esse daqui é da mina, né? Arme espiritual. O que mais que ela tem de nível 3 aqui? Proteção. Ah, essa daqui é meio merda, né? Glifo de proteção. Desenha um círculo. Animar mortos. Pois, daqui é bom, hein? Guardião espiritual. Fala, Remy. Palavra curativa em massa. Revivificar. Pô, melhor que se proteção contra energia. Vamos ser sinceros. Nossa, eu quase vomitei. Ah, o que que eu tiro aqui pra botar a queda? Uh, eu não botei o fogo. Era o grátis, né? Ah, eu nem tô usando esse daqui, mano. Vamos ser sinceros. Não, eu não tô usando a flecha do Mel, Orlin. Vamos botar esse aqui. É, a teia tá meio merda. Eu não vou mentir. Eu acho que eu vou tirar. Revelar invisibilidade. sinceramente tem nada invisível aqui. Eu vou botar o slow. Ah, e o queda leve eu deixei, né? Ah, o foda é que eu vou precisar dormir, mano. Eu não quero... Eu vou precisar dormir? Eu não preciso dormir pra ativar minha magia? Ai, calma. Esse jogo é diferente, velho. Nossa, chat. Eu tô confundindo com o Baldur's Gate. É que eu joguei o 1 e o 2. É diferente o sistema, mano. Esse daqui você só precisa dormir se tiver sem os pontos, né? Pô, chat, calma. Eu acabei de jogar o Baldur's Gate 1 e o 2. Ele é muito diferente desse. Aí, agora... Ah, é na área que pega? Nossa, que maravilha! Nossa! Quebramos o jogo! Chupa! Acabou. O que é isso aqui? Buraco. Eu sou grande demais. Ah, mano. Esse daqui, ó. Agora... Calma, eu não gastei ou só gastei em combate essa porra? Por que eu não gastei um? Tati, ainda não entendi o sistema de magia desse jogo. Ah, eu sei que eu tô com 30 horas de jogo, mas é muito complexo pra mim, mano. Essa não gasta? É ritual? Como assim? Ah, é ritual. O que é ritual? Magias rituais não custam espaço de magia. Quando conjuradas fora de combate. Pô, aí é maravilha. Então eu posso vir aqui, remover ela e botar outra agora. Na sacanagem. Ó, esse daqui é ritual também. Porra, mano. Nossa, agora mudou a gameplay, velho. Entendi nada. Bota esse daqui mesmo. Vou salvar o jogo, né? Agora que eu consegui subir até aqui embaixo. Aí, agora como é que eu entro na torre de volta? Ah, tem uma porta. Arromba essa porra. Foda-se. Né? Cancelou a magia? Ah, mas eu não preciso mais da magia. Vamos botar o bônus só por precaução, né? Nossa, ainda bem que eu botei o bônus. Se não, ia dar errado. Sorte! Tá, vamos invadir aqui e vamos ver o que tem aqui. Buraco. Pedra silvestre. Laculita. Ah, laculita é bom. Não, a... Ah, dá pra eu entrar pelo buraco. Mentira, dá pra eu mandar um bichinho nesse buraco pra ele abrir a porta pra mim? Teu cu. O invocar animal é ritual? É ritual? Eu poderia ter usado... Nossa, chat. Calma aí, deixa eu fazer um teste. Se eu ver aqui, na sacanagem, invocar um rato, tá ligado? Toma, rato do caralho. Daí eu chamo ele aqui e clico no buraco. Ah, calma. Do outro lado. É. Fazer um teste. Pô, agora que eu aprendi que tem magia de ritual, mano. Eu não sou Dungeons & Dragoners. Cadê o buraco? Daí eu clico no buraco. Foda-se. Gente, não clica no buraco. Eu não sei por qual motivo. Gente, não sei por que não clica no buraco. Enfim, foda-se. Clica com o botão direito. Não dá. Mordida infecciosa. Enfim, foda-se. Era um teste e o teste falhou. Mas depois, quando for ao vivo, a gente... Vai que tem que ter alguém perto ali pra eu entrar. Depois eu testo de formas melhores, né? Pétala azul seca. Pega, pega a pétala. Ah, mano. Não quero falar com você, parça. Na moral, velho. Não tem tempo, não. Não quero falar com você, tia. Ah, da minha namorada, né? Deveria ter falado com ela. Gerador de energia. Hum, eu preciso de algo pra gerar energia aqui. Por isso que não tá... Funcionando ele, vá foda-se. Calma geral na torre. Depois eu vou lá pra fora. Que tem coisa lá pra fora, né? Né? Ele consegue trocar as magias preparadas em qualquer hora? Cara, aparentemente sim, mano. Você precisa dormir pra restaurar os espaços de magia, tá ligado? Ué, onde é que eu tô? Nossa, gente. O jogo aqui tá... Tá difícil, né? Baú dourado. Isso, arromba o baú mesmo. Foda-se. Uh, detectar pensamentos nível 2. É, tô com dificuldade, chat. Não sei arrumar aqui. Não sei. Deixa eu ver o que que tem nessa árvore aqui. Às vezes aqui é a fonte da juventude, né? Às vezes aqui é o local, mano. Vai ter um caminho secreto aqui também. Deixa eu ver o que que tem. A dica era as pétalas? Pô, irmão, posso falar um negócio? Não era, velho. Cadê as pétalas? Cheira levemente a mel. É mel que faz o motor funcionar. Acabou. Sou infiel. Ah, não entendi o que que tem que fazer aqui. É uma música, chat. Ah, essa planta aqui, ela dá silence. Todo mundo falhou na sobrevivência pra saber que árvore é essa, talvez. Gente, o que que eu vim fazer nesse lugar? Fala pra mim. Cara, eu vim numa torre que é... Não tem nada. E agora eu tô preso nela. Não é possível isso. Ô, calma aí. Tem uma passagem secreta aqui. Você vai falar pra mim que não tem? Aqui. Ó aqui embaixo. Como é que eu chego aqui, então? Ah, para, né? Ele tá no ato 1 ainda? Acho que sim, irmão. Às vezes eu tenho que ler isso daqui, ó. Ensaio sobre as propriedades da antimagia. As propriedades da antimagia das flores. Pra aqueles que sabem sobre a sussurreira, suas propriedades mágicas sempre foram tópico de debate. Não apenas sua habilidade de criar uma aura antimagia que é completa o suficiente pra que mesmo aqueles que não estejam sintonizados com a trama possam sentir seu efeito. Mas também, e o mais interessante pra aqueles que vivem no mundo da superfície, as formas de suas raízes, cascas e flores podem ser aproveitadas pra fazer itens mágicos. Rumores sobre esses itens são raros, mas se espalham nos assentamentos que fazem fronteira com o Breterna. Sua existência, no entanto, nunca foi confirmada por nenhum dos nossos crêlegos. Nem por quaisquer outros estudiosos de renome. Minha teoria é que esses itens não sejam meras lendas. E de fato, nesse tratado, eu vou me empenhar em explicar como eu mesmo criei itens com propriedades antimagia usando a absorção mágica das flores sussurreiras como fonte de energia. Falei, eu falei, eu falei, eu falei. Bota a planta aqui. Ah, acabou, velho. Era só ler, basta ler. Pronto, ligamos o elevador. É isso, mano. Dicção do Alan tá melhor. Ah, agora desativa as princesas que eu matei. Ótimo, ligou a torre inteira. Ah, lá no topo tem algo, hein? Tem alguma sacanagem. Ó, que bonito. Tá, meteu salve, né? É perigoso. Tá, vamos primeiro descer. Eu acho que... Ah, não dá, aqui é o mínimo. Ah, então vamos subir. Subimos. Sobe mais um, então. Não? Subimos. Ah, sobe mais um, então. Não? Subimos. Ei. Tá pra subir mais um, hein? Ódio ao cinza. Nossa, tem um monte de livro aqui. Eu quero ler eles. Sinceramente. Eu leio a carta. A carta eu leio. Essências da alma. Pô, o livro é muito grande, mano. Lore? Não, eu leio a lore. Mas quando tem, tipo, oito livros no mesmo lugar, é difícil, né? Ah, o analzinho que me dá mais... Ah, o anal do mago. Eu quero... Pô, mais um de arcanismo e mais um de religião. Alguém tá precisando de um... Essa música aqui nessa parte tá muito boa, velho. Botão? Nossa, eu vou salvar e apertar o botão. Tem alguém andando? Eu vou apertar, quero que se foda. Botão que não funciona. Mais um analzinho. Eu tô ouvindo um bicho andando, hein, mano? Eu tô com medo de ter um bicho lá no... No andar de cima. Tem mais um baú aqui. Já tô vendo a diabo morrer no primeiro hit. Calma, irmão. Calma, velho. Dá pra eu destrancançar a tropa? Cara, até dá. Mas é melhor eu curar com... Oh, tá feliz? Oh, nada... Ou fora que aqui é coisa de... Deixa eu ler o papel rasgado, porque deve ser algo interessante, né? A escrita trêmula nesse pedaço de papel rasgado está manchada de lágrimas, dificultando a legibilidade. O silêncio se estende. Estou só. Posso segurar suas mãos por um instante? Mas se você tá só, como é que você vai... Ó, tem mais uma carta. Vamos ler. Caríssima Lenor. Não tenho certeza que você deveria dizer isso, mas sua última carta realmente me deixou preocupado. Por que em todos os infernos você domaria um bulete? Ah, é aquele bicho. Só porque você o encontrou perto do túmulo da Mirna não significa que seja um sinal. Tô muito preocupada com você, Lenor. Um bulete no seu nome não é um animal de estimação. Usá-lo como guardião é uma coisa, mas você parece bastante apegada a ele. Eu sei que você não quer voltar atrás antes de terminar sua pesquisa, mas se estiver se sentindo sozinha, você sabe que minha porta está sempre aberta. Todo meu amor e abraços. Amarit. PS, aquece meu coração saber que você colocou flores de açafrão do prado no túmulo da Mirna. Lembro que ela gostava de rolar nas flores, mesmo que sempre espirrasse depois. Ela era uma cadela muito doce e leal. Eu queria poder fazer mais. Ah, mas era uma cachorra, a Mirna? Parece ser uma delas. O disco é formado de Slade e engravedado com escrita de Githyanki. O disco é entalhado. Tá, eu vou investigar, porque eu sou inteligente, né? Sou next stage. Nossa, eu tenho que tirar 20! 20! Next stage. In your mind's eye, the symbols trade places with each other until a clear pattern forms. Next stage. And from that pattern, a story emerge... Cagou! O Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Gake Shackles and turned our blades on each other. O Prince of the Comet, the true heir. Cara, ele bateu o olho nesse bagulho e entendeu essa história aí. Absurdo, 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 absurdo. Porfeu, o Prince of the Comet, a parte 1, traição. Vou adicionar os itens. Mano, não tem um atalho de botão pra botar no supérfluo? Não é possível, mano. Tem que existir um atalho. Tem que existir. Nada a ver? Alt F4? Ah. Pô, tem que ter, mano. Não é possível isso. O que eu peguei aqui? Poção de salto, poção de queda. Poção de fala animal, não preciso. Olha o fio. O que que é isso aqui? Concede mais um de bônus de dano e rolagem de ataque. Neutraliza a resistência. Mais dois de rolagem de ataque com ela. Olho do piromaníaco. Olho da perdição do mago. Alvo sofre uma probabilidade de menos menos três. Hã? Pra rolagens de ataque. Com magia. Pô, é bom esse, hein? Tá, subo. Tem muito livro aqui, mano. Quero ler. Ah, mas aqui é uma carta? Ah, uma carta dá pra ler. De Baracuir nós resistimos. Desviados por seres nojentos. Tentáculos malignos. Mãos cruéis. Este mundo é dos cinzentos. Porém, dou o rombou o que tínhamos. Mas mostrou armas e equipamentos. Forgem suas mentes e as revistam de ferro. Este mundo é dos cinzentos. O exílio nos libertou. Conquistaremos o que foi atirado ao vento. Esmaguem todos os monumentos. Este mundo é dos cinzentos. Troquem seus corações por intenção de aço. Com chicote trazemos tormento. Que todos escutem nosso lamento. O mundo é devera cinzento. Lindo, lindo. Igor Brapolos 3, um beijo, mano. Acho que é um poema. É, é um poema. Tá, agora... Calma, 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 calma. Está falando de cifra. A arte cuidadosa de cifra estava escrito. Cadê? Um disco gravado de origem guiante que contém uma cifra complexa para decifrar antigos dialetos. Uma descoberta útil no caso de alguém encontrar esses escritos arcaicos. E como eu usar? É que agora eu já aprendi, né? Mas... Não dá pra usar um com o outro? Bom, vou subir, né? Vai dar merda? Provável. Ah lá, falei. Hã? É o inimigo, aquele ser desdenhoso em view? Sou amigo, vem, passa. Gente, ele fez um enigma comigo e eu... Não conheço o enigma. Daí ele me sabugou. Eu tô sob ameaça? Ninguém tá me ameaçando, não. Morde o vampirinho. Ah, não dá pra morder aquele... Nossa, eu fiz merda. Eu andei tanto que eu perdi... Ah, Alan, por que você é tão burro, cara? Nossa, eu andei tanto e eu perdi o alvo. Ah, aqueles ali é mais fraco. Tá safe. Tá safe. Poxa, nem tomou dano na minha nuvem de adagas. Poxa, mas por que eu vou matar os robóticos? Eles fizeram algo de ruim pra mim? Ataque temerário. Ah, eu ganhei um ataque extra. Errei. Tati. Eu acho que a gente vai de comes aqui, mano. Caralho, é muito roboteiro. Defesa elevada. Boa, boa. Foi um dano bom. Dá uma mordida nele, não dá. Boa, foi um dano bom. Boa, foi um dano bom. Cara, essa mina só erra, velho. Chega a ser bizarro. Meu Deus, ele deu... Por que que eu morri? Ele me deu uma descarga eclética? Você tá perto da descarga de Bernard. Nossa! Comei. Acabou o chat. Acabou, 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 acabou. Não dá pra empurrar, acho que ele é muito pesado, velho. Nossa! Calma, tamo vivo ainda. Ainda dá, ainda dá. Enquanto... Enquanto ela tá... Nossa, o cara foi torrado. Meu Deus, ele desintegrou. Mano, eu matei ele, se parar pra pensar. É que... Tá, calma aí. O cara me mandou um enigma. Óbvio. Qual que era o enigma dele? Me matei. Cara, eu tenho que ficar longe dele. Eu não posso ficar perto quando ele usar a descarga elétrica. Ah... Ó, viu? Se eu ler o caminho das trevas. Vai que tem um vil aqui. Uma tragédia é época sob poder. Uma estrada solidária. Trovãos e raios. Entra a sorete. Novos sons através da oprimida. Opa! Escura vem ameaçar. É o inimigo aquele ser desdenhoso e vil? Ou és amigo? Um resgate de meu solitário despertar. Venha por amor a mim, não por sangue aço hostil. Foi isso que ele falou, não? Entra Rizia. Como poderia saber? Como poderia saber, sorete? Já faz tanto tempo que eu sei... Que sei eu de você e você de mim. Espera, está ouvindo esse som? Entra Anfios. O que é isso? Tão familiar essas duas figuras, mas ainda assim você parece tão estranho. É Anfios. Caro Anfios, o fio ouve com seu rosto. Está pálido como a morte. Seus olhos tão escuros como Char. E você? Eu vi os seus dentes. São afiados como lâminas. O que há com essa estrada tão cheia de sangue? O que houve aqui? O que houve com todos nós? Saem. Fim do prólogo. Ato 1. Dez anos antes. O resto da peça conta a história de três amigos élficos, seus caminhos para o poder e como corrompidos, loucos e solidários, mataram-se uns aos outros. Ah, calma. Esse é o Ato 1. E cadê o Ato 2? Será que eu vou precisar? Viu? Diz que era bom ler. Ah, cara. Mas como é que eu ia saber que ia ter uns robô psicopata que falam em Enigma, mano? Mano, essa música está muito boa. Parece Harry Foda-se. Ah, eu vou subir de novo. Se pedir o Ato 2, eu vou ficar sabendo aí. Entra a Síria. Você conhece essas palavras. Eles são da aberturação de uma jogada que você encontrou nesta torre. Ah... É, ou é amigo. É o ex-amigo. Não é o ex-amigo. Não é o ex-amigo, não é o ex-amigo e o ex-amigo. É o ex-amigo, meu ex-amigo, meu ex-amigo. Ah, calma. E agora? Eu posso falar com ele? Ou eu tenho que continuar? Eu vou perguntar, quem é você? Ah, tá. Calma, ele não me bateu ainda. Como posso confiar? Como vou saber? É isso. É, eu não entendi, não. Ah, ele é esse cara do bem, chat. É o Bernardo. Ah, o que eu vim fazer aqui, afinal, mano? Maquinário quebrado. Luz guia. Pô, se eu pegar essa, né, o Bernardão, você vai ficar puto comigo ou nada a ver? Ah, dá luz. Tati, eu falei de novo, desculpa, mano. Ah, mas esse anel faz o quê? Ela falou que foi revelada pelo anal. Vou pegar esses maquinário quebrado. Dá pra subir aqui. Chate, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, calma, dá pra eu falar com o meu mano Bernardo? Tá, dá pra eu falar com o meu mano Bernardo ainda. Calma aí, que a gente troca uma ideia com ele. Vamos ver se rola alguma... Deixa eu ver se tem mais um livro aqui. Não tem. Tem uma carta. Deixa eu ler. O papel está rasgado e remendado em muitos lugares, como gastado pelo uso, mas valioso. Nele é um pequeno poema sem nome. Essas folhas vazias são tudo o que restam de você. O último dos seus presentes e refletidos que dobraram agora. Vou me agarrar a elas. É tudo o que posso fazer. Nunca tive essa coragem. Não posso jogá-las fora. Agora que reparei, olhando rápido, o anão do Alan parece o David Jones. Que anão, cara? Vou falar da luz vazia. Cara, por que você fala em enigma, velho? Opa! Opa! Ele me deu algo. O que ele me deu? Poção de cura maior. Ah! Tá, deixa eu falar... Vou falar tudo, né? Fala, galera! Vagabundo é foda! Não! Eu não queria brigar! MC Daniel? Caralho, velho. Na moral, mano. O personagem não tem um minuto de paz nesse jogo, né? MC Daniel, velho. Tá, ganhei mais uma poção. Vamos falar do silêncio. Não se preocupe, minha irmã. Ele não tem um minuto de paz. As mãos se閉em ao meio do seu lado, como se ele está tomando as mãos de alguém mais alto. O que eu posso fazer? Ei, você gostaria de me matar? É... sim. Nossa, ele vai me matar. Só um minuto. Um minuto. Lembre-se. Lembre-se, você é um menor, muito bem. Você está fazendo ótimo. E todos vão ser muito orgulhosos de você. Como eu já estou. Sim. Muito bem. Gente, não entendi nada Não entendi nada Eu tenho missão aqui? Eu não tenho missão aqui O que eu faço com esse robô? Não é possível que é só isso Deve ter algum segredo a mais Não, esse robô tem com certeza Um segredo a mais Não, com certeza E aquele botão ali, mano? Você está falando que aquele botão não serve para nada Ah, beleza Acho que me perdi O anel equipou? Eu equipei Podia ter matado aquele robô Era mais jogo Mas eu não sou assassino ainda Por enquanto Não tinha luteado isso? Esse livro empoeirado Ah, esse daqui foi o que eu falei para ele Ah, eu tenho que ler um monte de livro que está aqui E falar os enigmas para ele? É isso? Só que eu não vi mais livro Certo, Nilce? É todo livro que eu li Eu contei uma história para ele E aí, Cefim Porra, Lucas vai pelo sim Sobe de novo, Alinho Eu não Eu não quero não Calma aí Deve ter algum livro que eu não vi, chat Deve ter algum livro que eu não vi, mano Ó, aqui Não, não, não Seguinte Vamos fazer o seguinte Desce Desce mais um Aí, é aqui que eu quero Aqui é o local que eu quero Tem algum livro aqui? Ó Tem O livro esfarra foda-se Como posso Ah, eu já falei esse Eu já tinha lido aquele livro, então Se recusou a ler os livros Não, eu li todos Eu li todos O problema é que eu não sei O que o robô quer que eu fale, velho Faltou ver a onça Cara, pior que essa onça é foda, meu Uou Calma aí Dava pra descer mais Esporro de T-mask Calma, dá pra descer ainda mais Ó, dá Óleo de basilisco O que é um óleo de basilisco? Ou perdi o óleo de basilisco Retorna uma criatura petrificada de volta A sua forma orgânica Ah, mas o elfo lá petrificado Eu matei ele já, né? Mas tinha mais, né? Mas o principal, ele morreu, né? Infelizmente Esse livro é repleto de histórias de aventuras Os homens são ferozes Os homens são musculosos E as mulheres são robustas E as roupas são fáceis de rasgar Uou Algo é partido em dois Página sim, página não Embora também haja passagem menos sangrenta Os olhos da mulher eram escuros Seio de mistérios e promessas Baldurã estava intrigado Qualquer coisa? Perguntou ele Qualquer coisa Respondeu ela Basta dizer e você receberá O que você quer em troca? Ah, só uma coisinha Disse ela sorrindo Baldurã riu Nada nele Era no diminutivo Uou Uou Quero a sua alma, Baldurã Disse ela Suspirando Dei-me o seu espírito E o que desejar será seu Baldurã considerou a ideia Por um momento Muito bem Quero um rabo Um rabo não Um nabo, Baldurã Ela hesitou A sua alma em troca de um nabo? Porra, é que é fora E se ela ouve errado, mano? Não E se ela ouve errado? Porra Quem que pede um nabo, mano? Um belo nabo Atalhou ele Muito bem Uma fumaça escura Girou ao redor da mulher E sua pele foi ficando vermelha Então você recebe As duas páginas seguintes Foram arrancadas Quando a história é retomada A mulher agora completamente revelada Como um ser diabólico Está ajoelhada Aos pés de Baldurã Maldito seja, Baldurã Estou preso a você A sua disposição Sempre que precisar E a sua alma lhe pertence outra vez Que essa seja a lição pra você Disse Baldurã Nunca subestime o poder de um nabo Caralho Então um nabo é insano Vamos ler aqui A primeira página resume o conteúdo As páginas restantes se aprofundam nele De forma desajeitada Chate, me vê um nabo aí Sobre não ir às cidades A principal recomendação Pro povo sensato É evitar as cidades De qualquer maneira Sobre mercados As pessoas me dizem Harriton Minhas lãs e meus nabos Valem muito mais De um mercado urbano Do que na feira do vilarejo Idiotas Eu digo a elas Suas lãs e seus nabos Vão ser roubados Antes mesmo de você chegar A praça do mercado E vocês vão voltar pra casa Só com um gado na cabeça E hematomas Sobre trabernas Todo povo sensato Gota de beber uma caneca De cerveja local Na companhia dos amigos Mas alguns de vocês Devem ter ouvido falar Das tavernas extravagantes Que lotam as cidades Na costa da espada Se nomes Despudorados Como a seria corada E o cajado do mago Não forem um sinal Claro o suficiente Da imoralidade Que reina nesses lugares Saibam que serão roubados Antes de terminar a primeira cabeça De bebida Caneca de bebida Sua única companhia Serão galos E hematomas Sobre o esgoto Vocês naturalmente Devem manter um vaso Ao lado da cama E a alvorada E jogar os dejetos No fosso comunitário Um comportamento sensato E asseado Muitas cidades abriram mãos A esses métodos simples De higiene Em vez disso O refugio de seus habitantes Se mistura E escorre ao longo De grandes canais Abaixo das próprias ruas Um solo fértil Para criaturas imundas Sobre se perder Cidades são grandes demais Vocês ficarão perdidos Quase imediatamente Um camarada uma vez Me disse que o Baldur's Gate Contém três cidades em uma A externa A interna E a alta Ele pensou que eu ficaria impressionado Mas eu mandei Mandei circatar E seguir seu caminho Harrington Nethalin Entendi Entendi Não entendi né Mas Múltiotexto É bom ler mano Faz bem pra cabeça Cajado de bênção Arcana Língua da loucura Fala sub Fala Fala da língua da loucura Pra mim Bênção Que isso cara Ah mano Não vem pagar de santo Agora não Ixi Fiquei pesado É Eu tô pesado E eu continuo luteando Uma letra cursiva Nítida Preenche as páginas do diário Detalhando desafios diários De um clérigo da mistra Que estuda propriedades Mágicas da ombre eterna Seu registro Data de cerca de 10 anos 2 de Alturiak 481 cavalos Quem pensaria 3 anos atrás Que eu começaria a escrever um diário Não Não um diário de pesquisa Mas um diário de verdade Acho que quando Cada uma está mais inclinada A matá-la do que a conversar com você Falar com um livro Que começa a fazer sentido E quem pensaria 3 anos atrás Que eu seria chamado de volta A Baldur's Gate Pra deliberar Com os outros clérigos de mistra Bem no auge dos meus estudos Tenho todas as peças Mas mal consegui Mal comecei meu tratado Não importa Vou levar meu anal comigo Para dar a eles Um vislumbre das possibilidades Deixo você meu querido livro Aqui junto com o resto Da minha pesquisa A espera de ser finalizada Devo estar de volta Antes do próximo x LDH Que é a Loreta Esqueci o nome dela Não é Loreta É alguma coisa assim Deixa eu fazer o seguinte Vamos passar uns itens Aqui para a tropa Né tropa Envia para o acampamento Isso Esse daqui é Supérfluo Esse daqui é supérfluo Não, não sei se é supérfluo Bota isso daqui aqui Concede resistência A dano elétrico Ah, Next Stage Bota aí Esses negócios Vai ficar comigo Pô, por que eu estou tão pesado? Eu nem estou levando Tanto item Estava assim Isso daí era pesado Bota a botinha com ela Bota o colarzinho aqui Colarzinho interessante Bota esse colarzinho aqui Livro é pesado, mano Envia para o acampamento o livro Que eu gosto de guardar livro Lá no acampamento, né? Ah, que mais? Bota ouro ali Isso daqui é supérfluo Isso daqui é supérfluo Garrafa É supérfluo Eu acho Não sei Garrafa de graxa É bom para atacar nos outros Taça de latão Supérfluo Ah, é tudo O que que está pesando? Cadê peso? Peso Ah, esse cajado é pesado Ah, eu estou com muitos suprimentos Né, mano? Minha algebeira também Está muito cheia Tem que fazer umas poçãozinhas Na sacanagem aqui, né? É, eu ganhei um achievement Aparentemente Essa poçãozinha de cura aqui É uma merda Vamos criar uma de velocidade O que eu quero Né, vamos criar um elixir de... Cara, fora que não fala o que o elixir faz Né, como é que eu vou saber o que que faz? Pele de árvore É Ironbark Acabação do enclave Vamos ler Ah, cansei! É, o Minster disse que na lote era uma maravilha de se ver enquanto flutuava no céu de Faeron Ela estava certíssima Esse enclave de Neteril já foi uma joa no inferno da magia com torres que perfuravam o céu Mas caiu, como aconteceu com todos os enclaves de Neteril Desabou quando o disparate de Carstus arrancou a magia do mundo Mas mesmo depois que ele desabou do mar As suas ruínas ainda detêm uma beleza estranha de sorciro Eu viajei para Haurua Haurua Pra cá Haurua pra cá Quando soube que o mar tinha recuado e as ruínas de Lenhalote estavam visíveis novamente Infelizmente eu não fui o primeiro Saqueadores depenaram todas as riquezas do enclave E destruíram boa parte das riquezas esotéricas no processo Eu soube de livros usados pra fazer fogueiras A magia neles resta agora no tempo perdido Eu conheci alguns chadovar aqui que os interesses alinham aos meus E nós combinamos de revistar ruínas juntos Fico grato por esses aliados As ruínas são repéias de aberturação do cacagosa Mas não consigo melhorar a sensação de que alguém está nos observando Querendo ver o que vão descobrir Oh, achei uma porta rara, hein Acho que eu li todos os livros Estou mentindo? Ah, aqui é a passagem secreta Olha lá, ó Falei que era uma passagem Você foda-se aqui Tá, manda essa pedra pra alguém aí Cadê pedra? Aparentemente eu estou levando pedra Mas eu tenho problema de visão muito forte Meu Deus, eu comi maçã e fiquei com dor de estômago Puta que pariu, eu não sabia, velho Acontece, né? Ah, eu acho que eu já tenho muita coisa pra perguntar pro cara agora Né? Joga o suprimento pra acampamento? Pode? E eu uso mesmo assim? Mas não tá muito pesado Tá pesado porque eu sou mago incompetente, né? Se eu botar na mão de alguém os suprimentos Eu não quero enviar pro acampamento não, mano Ah, eu acho que eu li tudo É só pedir um nabo pro bicho que fica tudo bem, eu acho, mano O que está aqui? Não, não li tudo Trecho do livro em andamento do metatexto Reperturção de Osessa Elvin Uma estudiosa expulsa da igreja de Deneir Pelos esforços heréticos de reconstruir o metatexto Qual é o valor de uma vida? Sem dúvida é um assunto esotérico demais Pelo menos à primeira vista Pra merecer qualquer consideração importante ao longo dessas páginas Mas quando deixamos de lado o misticismo E o sentimentalismo que ofusca a nossa avaliação Fica claro que ao longo de todos os planos traçados Toda e qualquer vida tem um valor mensurável A questão é que nem todas tem o mesmo valor Considere o seguinte Já sabemos que a destruição da nossa forma material não é o fim Pelo contrário A alma se torna mais livre após a morte Transcedendo barreiras planárias Em busca de um lugar de descanso condigente Com as nossas ações, crenças e posição de vida Mas até mesmo esta avaliação está sujeita às leis do mercado O senhor que levou o honor analisa até que ponto entramos A água dos deuses E consequentemente nos fortalecemos pra determinar o valor dela Existe, é claro, um caminho alternativo Não o fim da linha Mas a chance de refazê-la Clérigos ao longo dos reinos Ofecercem o poder de trazer de volta a vida Todas as almas consideradas suficientemente merecedoras Ou de posse a isso É estranho então que essas se misturem com tanta frequência As consideradas suficientemente ricas Já que o componente de tal magia além Estão da posse das maiores mortais Eu entrevistei aqueles que fizeram o retorno de verdade E eu achei enfadou isso Sem criatividade que não consigo imaginar Porque estavam tão ansiosos pra voltar Se é uma verdade a ser dita sobre a sua jornada É que não há nada igual a embarcar pessoalmente nela E talvez um dia todo esses aprendizes Me digam que torna digno o suficiente Pra seguir esse caminho e rico o suficiente pra retornar Gente, não entendi nada Mas acho que eu li tudo agora Ah, você tá de brincadeira comigo Ah não, esse daqui eu já li Esse daqui já tinha em vários lugares esse mesmo livro Acho que tem mais livro, mano Acho que tem mais livro, mano Cara O objetivo é ler Entender a tarefa secundária Mas eu li 13 livros Eu não entendi nada, cara Uma mulher que doravante vou chamar de R Me procurou Muito consternado pelo humor em comum do marido Que doravante vou chamar de B Três meses antes ele sofreu de suores noturnos E gritou dormindo que carregava a marca do caos Dois meses antes ele tinha passado A chamar a si mesmo pelo nome de Sarevok Sarevok é o vilão do primeiro Baldur's Gate Que é teu irmão, na verdade Você descobre depois, né Um mês atrás ele só falava do trono Para qual ele é destinado Eu visitei B na fazenda do casal Ele ficou calmamente à mesa Com o livro desconhecido Agarrado contra o peito Eu não detectei nenhuma maldição Ou espírito repugnante agindo nele Nem a presença de magia Mas ao apontar a luz de uma vela para ele Erguei o livro e exclamou As mortes que eles trazem vão despertar o pá E por meio delas vai serguer Spoiler Eu peguei o livro na mão dele E joguei na lareira Onde queimou Não em chamas vermelhas ou amarelas Mas em preto puro Só sobrou um pedaço de papel O que dizia Ele previu sua morte Espalhou sua essência pela terra B tremeu e suspirou Como se despertando de um pesadelo Ele não tinha lembrança do livro Nem das palavras que tinha dito Diagnóstico Dominação neurótica não especificada Tratamento Cintura herbal de alho e drace Tomada três vezes ao dia até passar Essência da alma como conceito Eu já li isso A soma de essencial pessoal A alma é vinculada a uma peça Cunhada de ferro infernal E usada como Gente, eu não aguento mais São trocadas com frequência Pois seu valor pode comprar Mencenários e itens mais Até alimentar motores estranhos dos infernos Ó Entretanto Também é uma cultura fascinante Em torno das essências da alma Eu falei com uma demônia Que admitiu que tem uma moeda Que nunca vai vender Pois foi a barganha Que fez pra ser promovida E sair do estado de Lemuri Ela me botou em contato Com um bruxo meio elfo Que tinha prometido a uma alma Uma moeda depois da morte Eu pude olhar o contrato Que está reproduzido abaixo As cinquenta páginas seguintes Parece ser um documento legal Meticulosamente escrito em infernal Com um número tão grande De notas de rodapé Capaz de dar dor de cabeça Ó, agora acabou, hein Yes Ah, tô com muito pergaminho, mano Ah, chat, agora eu li tudo Eu li tudo Agora, se você falar pra mim Que eu não sei Eu tenho que pedir um nabo pra ele Não tem a opção Eu li tudo à toa Cara, você tá me falando Que eu li oito livros E nenhum era o certo? Tá me falando que eu preciso Da parte dois daquele livro? Chat, eu acho que eu preciso Da parte dois daquele livro Que eu esqueci o nome do livro Igual quando você estuda A matéria errada pra prova Nossa, mano Pô, a professora falou Que que é isso? Não, não falou não Você anotou errado, mano É foda, mano Calma, às vezes é ali Às vezes é ali que tá Pelo menos assim Eu tô com um pergaminho Até o cair da bunda Tem uma alavanca Não, não Tem uma alavanca aqui Que eu não tinha visto Vou apertar, foda-se É... Febre de onda Gente, eu não sei o que eu tenho que fazer Nessa missão Qual que foi o que eu li mesmo? Foi isso? Qual que foi o livro que eu li? Foi o caminho das trevas, né? Foi esse Foi o caminho das trevas Eu preciso da parte dois Não, não preciso não Gente, eu não sei o que fazer Ele não vai ler mesmo Lógico que eu vou A Ecos, Brea Plus 7 Juni, Brea Plus 29 Voltei pra tu ir Depois de uma onda de caos na minha vida Bom te ver, Alanzinha E aí, Juni Ah, tá bom Ó, tem outra alavanca aqui Achei na cagada Eu juro que eu li Escrito alavanca Cara, eu juro que escreveu alavanca Vê no YouTube? É, não E se eu deixar pra lá? Eu não preciso fazer isso Tá ligado? Eu posso simplesmente ignorar Né? Meu Deus Tem mais livro aqui Calma Eu não vou ler mais não A não ser que seja A parte dois Vou matar todo mundo Então, mas eu vou matar os robôs pra quê? Tá ligado? O que que eles vão me dar se eu matar ele? E o que que eles não vão me dar se eu não matar? Cara, eu vou embora Eu acho Sei lá, mano Não sei, gente Não sei Oh, fora que não tem um TP pra cá Ah, mas o elevador tá funcionando agora, né? Pelo menos Ah, gente Eu vou embora, velho Sei lá Não sei mais o que fazer aí, não Infelizmente Agora eu vim aqui pegar o barco Mas e a curiosidade? Eu tenho memória ruim Daqui uma hora eu já esqueci Dessa torre, tá ligado? Pô, foda que se eu quiser chegar aqui de novo Vai ser um rolê, mano Não tem TP Eu não vou matar o robô Porque ele é uma pessoa do bem, tá ligado? Eu não mato pessoa do bem Só pessoa do mal Pô, acho que aqui é coisa de dar uma descansada, hein? Eu vou lá pro outro lado, mano Foda-se Eu vou zarpar Quero ver quem vai me impedir Naveguei Foda-se Naveguei Não sei o que fazer naquela porra Aquela torre O robô te ataca no futuro Se não matar ele agora Então, irmão Assim que é bom É assim que eu faço com as coisas da minha vida Se tem algo que eu não resolvo agora Eu deixo pro Alan do futuro resolver Então aqui não vai ser diferente, mano O Alan do futuro que se preocupe com esse robô, então, mano Tá ligado? Eu vou ficar tranquilo Hum... Foi abordado, mano Não é problema pro Alan lá da frente Calma, irmão Calma Eu sou da paz Esse é um anão, chat Olha a diferença entre anão e gnomo Dá pra ver? Irmão Empurrar do ergar na água Não, não, não Estou procurando a sargenta É, 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 é Será que eu tô com as botas, né? Quem? Eu não lembro quem que é Gek Eu não lembro quem que é Gek Greymon, digivolve para Greymon, digivolve para Garurumon Chegamos, hein Oh, a gente tá na forja? Eu não sei a ordem dos digimons Desculpa, ó Gêem 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 É? Essa é a líder? Não é? Mano, ela tá batendo nos meus primos, velho! Nossa, ela me chamou de... Ela me chamou de... Eu vim ver a Sargenta, tô com as botas dela Tá Sargenta, cara Hum, conectou Ah, querida, você tá fudida, né? Chat, eu tô com medo E se eu tiver que lutar? Eu não quero lutar Negociar? Ô, louco, dá pra negociar com qualquer um assim do nada? Não, eu não quero lutar Eu vou falar que eu não vou dar nenhuma moeda não, mano Eu quase fui escamado Nossa, eu quase fui escamado, velho Ah, mas sem conta é barato, né? O problema é se fosse mil Amizades fáceis Aqui é roubo Não quero roubar, não Posso ler o bilhete? Ei, cabeças de pinto Gororoba dos servos no barril à direita Lavagem pros roteiros da esquerda O próximo de vocês que eu ver bagunçando tudo Vai tomar uma espetada quente de ladinho no rabo Trim, caralho, vai tomar no rabo de ladinho, velho Ah, é a forja Será que é a forja mesmo? Ou esse daqui eu posso lutear? Dá licença Tá, calma aí, mano Nossa, eles mataram muito os gnomos, mano Oh Nossa, eles mataram meus parça, mano Não fiquei nem um pouco triste Eles teriam matado meus parça Eles estão jogando os corpos no raio? Quer dizer, no rio? No rio? Qual que é o meu objetivo? Chega as terras Cara, não tenho Que que é isso? Curidão no que você tá falando Tá, a gente precisa de uma luz então É, aquela lanterna da lua é fundamental e significa libertar Nery Quem que é Nery mesmo? Eu já não lembro Só que esperamos que vivemos Ah, minha namorada não gostou que eu fale isso É que eu não lembro quem que é Nery Quem que é Nery? Quem que é Nery? Quem que é Nery? Quem que é Nery? Fake Nery... Não, não é essa Não é essa, cara É outra Nery Quem que é Nery? Eu não sei, eu não lembro, faz tempo que eu joguei Eita, tem aranha Lurchanta Cara, eu me perdi nesse lugar aqui, viu Ah, talvez aqui seja o caminho bom Não é aquela que você matou Nery? Eu não lembro quem que é Nery Nossa, peguei a tintura rosa creme, delícia Dá pra trocar com o pedreiro aqui, deixa eu trocar uma ideia com ele Ah, tá, aqui que eu devo prestar atenção Ele tá preso no deslizamento, os anões falaram quando você chegou Ah, que que eu sou melhor aqui? Ah, eu sou bom em tudo Eu vou usar a minha história, então Nery, não desliga o PC, não Nossa Sim, deixa eu examinar também, né Porque eu sou muito bom Aí Não, eu vou usar a minha inspiração Todas Não, um é sacanagem Um é sacanagem, um é sacanagem, um é sacanagem Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor Many split cleanly in two Yet some walls remain fully intact No quake brought these rocks down They were smashed through in an instant Something big charged through here Something very big Hummmmm, um dragas O que você acha? Vou usar a minha percepção Pô, doce Tá Tá, vou relatar pra ele Pô, fazer um relatório bom, hein Incrédible An entire history Region from dirt and debris Picture it An ancient city Hewn from the stone by disciples of Shah Later abandoned Untold centuries later A new tribe revive it Fresh walls Fresh sculptures Until a great hell beast charges through Toppling the walls and crushing the people Oh, that explains the infernal plate I found Perhaps you might have use of it Pô, placa infernal But my work has only begun There is more still to find I must get to it Vamos negociar Cade, a furia ganhou Esqueci que eles estavam jogando, né? Liga infernal Ah, Liga infernal Meu foda-se Tá um a um? Calma, de mapa? O cara tem 800 reais Vamos vender o super... Vende aqui Vende aqui Vende aqui Vende roupa de cama Vende anal Vende manto Vende manto Vende machado Vende Vende isso O que é isso aqui? Intestino Por que eu tô levando o intestino? Não sei Vende isso daí Foda-se Não vou usar mesmo Ah, o que mais que eu posso vender de bom aqui? Cara, que de bom? Cara, corda Eu usei corda pra alguma coisa até agora? Não sei Deixa uma Vai que precisa de corda pra alguma missão, né? Secreta Ah, vende essa porra aí também Vende a malaquita O que mais dá pra eu vender? Vende isso Vende isso Vende a clava Vende isso Vende isso Vende esse cristal Não, não faz nada Vende isso Carraspa de graxa eu vou deixar, mano E esse daqui tem o que? Vende analzinho Ah, dá pra eu botar isso daqui, né? Nele Isso daqui dele Faz nada, mano Porra! Ele ficou foda, hein? Vende a porra dessa diadema Vende a bota Ah não, a bota da Carla eu não vou vender não Tenho dó, mano Pô, esse olha de basilisco Dá pra eu despetrificar Os caras petrififoda-se lá? Nada a ver Ó, cala a boca, Alan Você cala a porra da tua boca Você tá me ouvindo, porra? Pô, tô com umas armas absurdas com ele Não sei da onde tá vindo, mas Preguiça de ver o que elas fazem agora Ele vende de bom aqui É nada, né? Ela tá me falando que Repolho Vou passar a mão no repolho dos bichos Quero que se foda Aqui não tá me considerando roubo Então eu vou pegar, né? Eu só não roubava se fosse considerado roubo Se não é considerado roubo Se não é considerado roubo Eu roubo Eita Eita Que armadura é essa? Deixa eu jogar pra ela Eu quero que os tenha matado Fez inimizade com uma deusa poderosa Tá, calma aí Deixa eu ver as armaduras aí Que eu peguei Se é melhor do que Gente Eu esque... Ela tá usando Uma 14 Meia bomba Eu peguei uma 14 É 13 É 13 na verdade Não, não vale pra ele não Vale mais pro meu mano aqui Do que pra ela, né? Não, não vale também pra ele não Tem algum analzinho sobrando? Não tem Tem algum capacetinho bom pra ela? Ela tá usando esse capacete meio merda Caramba, chate Posso falar? Não vou falar, não Você, pegue um cano e espalhe essas brugnanbistas em forma Essa roubo precisa de esclarecer Ah, eu não vou sabugar os bichinhos Quer que eu deixe batar nos pobres animais? O que tem atrás do destroço? Ah, eu vou sair Eu vou sair Eu vou investigar antes, na verdade Cinco? Não tem como eu tirar menos de cinco Ah, eu tô com ela, velho Eu não tô com o Next Stage Calma, dá pra eu trocar de personagem antes? Cara, dá pra personalizar os dados Eu quero o Dado Azul Eu não vou gastar inspiração Cara, saber que esse Dado Azul é sacanagem, mano Ah, não dá, né? Ah, ele falou que tem coisa aqui atrás, né? Pô, tem coisa interessante, eu acho, hein? Eu vou tentar persuadir ele Agora, não Agora não tem como, né? Gente, eu vou bater nos bichinhos Eu vou bater nos bichinhos Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Calma que agora Calma que agora Eu vou fazer os bagulhos com o Next Stage Agora é Next Stage, caralho Vambora Acabou, chat Acabou, acabou, acabou Deixa eu me concentrar no brilho Oh, eu quero adamantina Eu sei, eu vou falar pra ele É, a gente não tava atrás da... Cara Eu vou ver o que eu consigo fazer Chat, eu falo com animais, velho Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, mano Ó, pelo pai Eu só vou chegar pra ele e falar Irmão, dá uma licença Olha lá Eu vou falar o seguinte Respire, concentre-se Não, eu não vou usar o pergaminho da amizade animal Porque não tem como eu tirar menos de 10, né? Tipo, não existe Não, tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo É isso É, tua roupa Eu ajudei você Você quer me matar? Pô, os animais são meu amigo, né? Nunca confia um anão É foda mesmo, mano É foda mesmo Nossa, tomou um pra acordar Vai tomar logo o outro Eita, calma Isso aqui pega em área Não, calma, calma Isso aqui é perigo Ah, não Eu quero só bater nele mesmo Cara, essa mina é muito quebrada, velho Meu Deus Tem uma mina nível 62 aqui Eu não tinha visto Toma, Nilba Nossa, eles estão fodidos Não, eu não vou jogar eles do penhasco Porque Cara, os bichinhos estão me ajudando Isso é lindo Vamos testar meu poder novo, chat Nossa, eu tivesse metido uma graxinha ali Acabou Nossa, o cara se curou Que Nilba, velho Coisa de Nilba Coisa de Nilba essa porra aí De segurar, mano Tome buffet, foda-se Vai, bate nos Nilba aí Matou Oh, roubou Roubou minha kill, né Matou Eu tô sendo generoso Dá pra eu andar pra cá Não adiantou muito, não É, achei que ia dar tempo Dá uma mordidinha então, vai Nice, 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 nice Agora dá uma sabugadinha nela gostosa Boa, boa Vocês estão fodidos, irmão Eu vou arremessar Eu vou arremessar teu próprio amigo Ah, não dá pra arremessar um amigo Dá pra arremessar algum item Só arremessar um item eu perco Só arremessar um machadão nela Esse daqui, por exemplo Não precisa correr risco, né Precisa correr risco Não tem necessidade, né De correr risco Essa já foi Meu Deus, ela errou Agora acabou Mano, essa mina é 100% Jesus Deixa eu lutear com ela Ela é muito quebrada, cara Pega um ensopado Pega isso, pega isso Pega isso daí também Escudo, pega Pega tudo isso pra vender, né Feche isso Isso daqui eu não quero não Esse martelo eu quero Mas isso eu não quero não Vou falar com meus filhos Vou falar com meus filhos aqui Pronto Ah, os caras morreram porque são burros Quiseram tretar com o next stage Quem é que quer tretar com o next stage, mano? Peguei uma máscara de folha do diabo É uma máscara, literalmente? Caralho, é uma máscara, literalmente Porque eu amo esse homem É inexplicável Que homem? Eu? Ah Especi E já, gente Nossa Gente, eu esqueci de ler os subs Joguinho, Brea Plus 3 Aquaman, Brea Plus 10 Berzeru, Brea Plus 27 Barbudinho, Brea Plus 19 É, Zai, Brea Plus Sub Já Oh, tem um baú raro ali, hein Mano, onde é que eu tô, velho? Eu tô perdidaço neste local Orbe de visão no escuro Não entendi o que ele quis dizer com isso Pra ser sincero Será que tem algum esqueleto com item bom? Quem não ama next stage Cara, quem não ama next stage Boa pessoa não é, né? Calma, calma, calma Para de pisar Não quero modo por turno Não precisa Bota em tempo real Bota em tempo real Pô, pisei em todas as armaduras, mano Armadilha Que isso, gente? Que isso? Que isso? Gente, cadê o resto da tropa? Meu Deus, caiu lá embaixo Ah, não vou morrer pro fogo não Tá, desativamos mais uma Tá, desativamos mais uma Gente, me desculpa Gente, me desculpa Isso não faz sentido nenhum, mano Fala que agora não vai mais apitar isso daí Nossa, eu tenho que desarmar aqui Porra, eu tenho que desarmar ali, velho Eu achei que era no chão que pegava o bagulho, tá ligado? Eu vou dar load Inferno Mano, eu tô perdido Velho, onde? Esse lugar é muito grande Tá, next stage Você consegue pular ali, né? Não vai pagar de louco acima de mim Vai falar que você não consegue subir ali É isso? Pô, pior que não consegue mesmo Alto demais E aí? Molde de espada longa Placa do dormitório Ah, usei a chave de ferro pra abrir Isso daqui é play of the game, tá? Ah, o fora é que a tropa ficou toda lá, né? E aqui tem um... Nossa, aqui tem um caminho raro pra lutear, hein? Será que ela luteia sozinha? Ou será que vai ter inimigo? Tânticos da Senhora da Sombra Salva, já salvei Sobre a luz insidiosa as sombras recaiam para todo o ruído silenciar Que os corações perdidos das trevas invadam Pra dama poder entrar Contemplem, Char Em sombra o nosso caminho Contemplem, Char Filha de Al Contemplem, Char A treva primordial Nossa deusa da noite Contemplem É, aqui tá trancado mesmo Não tem muito o que fazer Molde de escudo Da hora esses moldes É pro craftar item? Uh, chave de prata Uh, será que abre essa porta? Pra caralho Oh my god Cara, essa mina é tão quebrada Quase que ela sola o Johnny Porra, bicho Errei Porra, matei um na real Meu Deus Cara, foi muito close, velho Que ela solava tudo Cara, mas o maior problema É Vou dar load Que, pô Eu não sei É que eu não sei transportar O resto do meu grupo Pra cá Dá pra baixar mais o bagulho? Será? Deixa eu ver Se eu apertar de novo A alavanca desce Eu acho que sobe, na verdade Bárbaro é muito broken Não, e sabe o que eu tenho que ouvir? Ô pepeca do mal Eu tenho que ouvir Que mago é fácil Mago é quebrado Olha esse bárbaro O que que faz Baixa mais Filha de uma puta Com todo o respeito É claro Tá, mas Ô Next Stage Você é burro incompetente Filha da puta Para de xingar os outros Não tem vontade Como que eu vou passar ali? Pega o molde de espada Como que eu vou Ativar a alavanca Chat Fala pra mim E se eu arremessar um Um Pô Um Uma bolsa de ovo de aranha Na alavanca Tá ligado? Nasce uma aranha É pergunta retórica Ah, enquanto a gente tomou ban Velho Sabe o problema? O problema é que eu vi o backseat Isso que é foda, mano Mas eu não vou poder usar agora Porque é backseat Eu vou ter que descobrir outra forma, mano Felizmente eu sou orgulhoso Agora não adianta Você der o backseat Agora eu vou ter que descobrir outra forma de abrir O rei do load? Cara Isso daí conta como morte Tá ligado? Ah, dá pra ativar Ah, para com isso Volta, família Ah, dá Dá pra subir aqui Tranquilo Boa, Carlinha Agora você tá com a tropa Agora não tem como dar errado, tá? Trama de pedra Cara, quem que dorme? Pô Cara, essa calcinha minha que fica aparecendo É foda, mano Ah, peguei um molde de espada E um molde de escudo, mano Agora eu vou abrir Agora eu vou abrir a porta com a Carlinha Porque a Carlinha é absurda, né? Na gameplay Aí Aí Com desvantagem Não tem como desvantagem Não tem como desvantagem Não agora Não tem como desvantagem Não agora É... Cara Como que alguém joga de bárbaro esse jogo e se sente bem Tá ligado? Não tem como Não existe um ser que se sinta bem Quebrado, velho Quebrado Imune a dano de fogo Nossa Nossa, é muito quebrado o bárbaro, cara Sei lá se é bárbaro essa porra Gente, por que que eu tô pelada? Ah, calma É minha ilusão Relaxa Eu tinha esquecido esse detalhe É minha ilusão? O que que eu faço com a minha ilusão? Boa Mano, até agora eu não descobri se isso daqui dá dano ou não Dá dano radiante Agora eu aprendi Tá, eu vou ter que dar uma flechada, né? Nossa, cês tão fodidos, irmão Ó, teu primo foi Errei, que sorte, hein? Cara, essa mina ataca 27 vezes seguidas Pô, eu tinha que ter usado isso, né? Agora eu já gastei minhas ações Bom Ah, ele é imune a fogo Esqueci, velho Nossa, ela quase vai de base Espera aqui, sombrinha do caralho Tá aqui, chego Fogo das fadas O que que essa porra faz? Nossa, irmão, agora cê tá fodido É Felizmente foi Cara, tá cheio de máscara de Filho do Diabo, mano Ah, tem um baú aqui, não tinha visto Acalma aí Eu não quero pegar com o Next Stage Porque o Next Stage é fraco Aí Cara, acho que aqui tá valendo a pena dar uma descansada Cês não concordam? Tá todo mundo fodido sem magia já Ah, na verdade eu ainda tenho magia de nível 1, né? Mas quem que é Nilba que usa magia de nível 1? Ninguém, né? Vou ser sinceros aqui Como que eu desço aqui? Cara, dá pra eu descer aqui Aí eu pulo aqui A questão é Eu quero vir aqui Tá caindo ácido do teto, mano Será que eu quero vir aqui? Gente, não queria esplanar, mas o Alan tá com 33 anos, gente Eu tô ficando velho Não é possível, velho Não, você tá de zoeira comigo, não é possível isso Não é possível, mano Player Bia plus 7, mano Dingo Bia plus 53 Que tipo de jogador não explora todos os cantos de uma DG? Ué, eu preguiçoso, mano Não entendi, velho Por que emboscada? Não tá tendo emboscada nenhuma Vai cair bicho do teto Nossa, eu vou morrer pra caralho Salvo o jogo Descansa, descansa Descansa que a Carlinha vai de cómics Descansa Vai cair bicho do teto 100%, mano Porra, meu bruxo é muito bonito, velho Não tem como, é um mais bonito Cara, a gente vai salvar Pelos Pelos gnomos Eu sou gnomo, cara Porra, eu sou gnomo E sou tratado dessa forma, mano Deixa eu ver como esse incompetente tá O que ele acha de ter um vampiro? Eu não perguntei isso até hoje Ah, gente, já é 8 e 15 da noite, mano Eu nem fico dentro, mano Fraco Ah Quero minha namorada Quero falar com a minha namorada Não, é você, Carla Tá com todo o respeito Eu vou falar sobre a máquina infernal dela Como você acabou com isso no peito Tenere O lugar A cidade A pequena cidade A pequena cidade chamada Baldur's Gate Nosso herói Carlac Um delinquente de fora da cidade Com tudo para dar E nada para perder Sim, sim, sim Conheço Isso é esses negócios Que aparecem na tela Para clicar Cate, e se eu tirar esses bagulho A gente nem tá usando Né Tem mais gente perdida Com isso daí Do que gente por dentro, né Vou tirar essa extensão aí Ninguém usa Eu não boto pesquisa, né É mó preguiça Fica o bagulho na tela Os caras não sabem tirar É brincadeira, né Você não usa, né, canalha Eu vou usar então, ó Volta aí, vai Tem gente que tá saindo da live Pensando que ela tá mais escura Por causa da extensão Mentira Eu vou tirar Eu vou tirar Parulhinha aí de Nem apareceu Ah, tá tudo bugado Eu vou tirar essa porra Eu vi um trabalho Um bom trabalho Com pessoas que eu gostava Fazer trabalho Que eu estava bom Fala, Réminho Às vezes eu tô orgulhosa Daquela Ah, eu me sinto tão invenciável De novo Será que os paradisos estão fora Que vem a seguir na programação Primeiro coisa, primeiro Eu preciso ter esse ônibus Tumado As coisas são poderosas Mas eu tô sentindo Volatil Desde que eu saí da Hells Não tem que ser tão difícil Para encontrar um mecânico infernal Aqui, certo? É Às vezes é, né? Às vezes é Não achei que fosse acabar aqui E você? Ficou, você deveria perguntar Eu estava pensando O que seria de nós Sem aquele nortiloide Eu quero dizer Eu sei onde eu iria Trapped em Avernas Com a blada de fronteiras Na minha cabeça Mas o que com você? Ah, é Cadê o chifrudo? Cara, eu estaria vivendo Outra aventura livre de larvas Eu posso imaginar você Estar misturado Em alguma coisa Outra de mal Uma risadinha do de magia Tá, cadê minha namorada? Gente, minha namorada Se foi sequestrada Ela não Nossa, ela tá longe Tadinha Por que você tá tão longe? Essa não é minha namorada Tá, chate O que é esse druida aí? O Halcim, mano O que ele tá fazendo No meu grupo mesmo? Eu esqueci Encontrei a fortaleza Que você havia mencionado Seguidores da absoluta Ah, minha namorada Deixa eu falar com ela Calma, apareceu agora O negócio de votar? Mentira Ah, eu já falei Ah, eu já falei isso com ela Ah, não ligo não Ah, falei com tua tropa Agora é coisa de dormir, né? Ainda tenho esperança Que ela não vai trocar Esse skin Que skin, cara Escompena Um desses games São muito inferior Ao dos outros da Larian Pô, irmão Eu vou ficar te devendo Né? Ah, daqui a pouco Vai cair um bicho na minha cabeça Eu aposto 5 mil reais Agora que vai cair um bicho Na minha cabeça, mano Ah, yes Ganhei 5 mil reais Vou botar a Névoa aqui Aí, ela vai Nossa, se eu pular aqui Eu caio do penhaço Boa, tá bom Tá bom Tá Carlinha Ih, Carlinha Tá Tá Next stage Ixi, next stage Vai acabar com a gameplay, mano Pô, eu gasto Não, eu vou dar um ataque padrãozinho Meia bomba Foda-se Aí Não quero gastar minhas skills, não Esses bichos parecem meia bomba Eles atiram de longe Ah, ele é imune à cegueira Porra, eu tentei cegar um bicho que não tem olho, mano Cara, por que que você tentou cegar um bicho que não tem olho, mano? Ah, um morreu Ah, um morreu Carlinha, você vai ter que matar esse bicho agora Carlinha, não Carlinha, não morreu Next stage Salva a Carlinha Boa Boa Boa, boa Abate nele, padrão Agora que eu que tô com cegueira, né O feitiço virou contra o feitiço, foda-se Vou dar mais um Vou dar mais um Caralho Oh, a Carla é sacanagem, mano Cara, ela é muito forte, velho Não é? Oh, Carla Eu te amei Como jamais Cara, eu vou pegar esses capos aí pra fazer a revenda lá no Mercado Paralelo, mano Né? Uh, tem um baú extremamente raro aqui, mano Nossa, esse baú é um dos mais raros do jogo Agora a gente sobe Mano, eu odeio a câmera desse jogo, velho Olha isso daqui Porra é essa, mano? Esse jogo é o pior fato dele até agora Não gostei, nota 2, mano Ó, ela tá tão baixa Sobe, caralho Aí Ah, time, me perdi Não, me localizei já Mentira que não dá pra chegar ali Tá, tá, tá Vamos, time Dá pra subir mais? Caralho, velho Eu tô num lugar que nem eu sei Oh, e eu não achei Uh Uh É que eu esqueci o nome Ah, lembrei Eu não achei o Canção A trilha desaparece em um Onde estará a canção da noite Eu não achei essa porra, né? Nossa, aqui vai ter Nossa, Chade, vai ter um boss insano aqui dentro. Arromba. Chade, tô com medo. Essa porta é uma porta muito susta. Não, tá tranquilo. É a Filomena! Calma. Tem uma pessoa do bem aqui. Vou falar com a Filomena. Quem é Filomena? Salve os gnomos da Forja Atroz. Calma! Eu sinto que o Iron Hand... Um mais passo e um brilhante para a Trunks! Um sangue de sangue que enlouca o ar. O barulho é enlouca de pó. Mas o sangue é acrílico, como se contaminou de alguma forma. Ou é muito, muito mais concentrado. Cuidado. Eu preferiria não ter que pegar os gnomos dos meus cabelos. Calma sua boca, ou eu te calma. O que é isso? Não fala assim da minha namorada! Eu sou gnomo. Eu vou falar de gnomo com ela. Não, 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 não. Eu detecto o pensamento dela, ou eu tento uma persuasão na sacanagem? Mais um de carisma. Eu vou detectar pensamento, chat. Eu sou muito bom em detectar pensamento. Tá, deu bom, deu bom, deu bom. Vou falar que morta ela não servirá a mão de ferro, mas talvez possa servir em vida. Ela vai, ela vai. Eu não vou te levar pra lugar nenhum. Pô, eu... Pra que que eu quero essa pólvora de fumaça? Tentar um pouquinho da pólvora de fumaça. Ah, eu aceito. Não sei por que que eu quero isso. Por que que eu quero isso? Pode ir, pode ir. Pode ir, Runa. Achei que fosse uma lenda do subterrâneo. Parece a Ana Castela. Conheço ela não, mano. Tá bom, eu aceito um frasco. Porra, é um belo frasco. Não é um frasquinho, é um belo frasco. Chate, será que ela vai explodir uma cidade? Eu não perguntei pra ela qual que era a missão dela. Ela tá levando um bagulho explosivo lá pra Baldur's Gate. Hum... Agora eu não... Já foi. Já foi, eu não posso download. Minha escolha foi feita. Não, a escolha... Não, minha escolha já foi. Já foi feita. Eu não posso trocar. Só download com... Com morte ou alguma coisa assim que deu errado no geral. Depende quando não dá errado, né? Eu não dou load em dado. Tem dado em casa? Fragmento de tabuleta. Que que é isso? Tá ali. Tá ali. Al... Al... Diário de uma seguidora de char. Nunca vi uma fera como essa. Uma montanha de músculos. Com presas maiores que meus braços. Exala um odor de carne chamuscada. Mas não vi nenhuma chama. A pedra parecia um pergaminho fino. De tão rápido que se desintegrou com a investida da criatura. Todos os outros inquisidores estão mortos. Ou logo estarão. Não estava sozinha. Havia cavaleiros infernais também. Com máscaras forjadas sobre seus rostos. Como placas de aço na parede de uma fortaleza. Não há saída. Outro investido derrubou os muros. Comecei a cavar. Não sei. Acabou. Que as sombras de char me guardem. Ele fugiu das forças do inferno. Mas eles ainda foram levados a ele. E porque partiram ao mistério. Mesmo pro próximo. Pro próprio. Caterictorne. O que sabemos. É que o escolhido de char ouviu o seu chamado. Assim como a Forja Atroz. Serviu a Nossa Senhora. 800 anos atrás. Assim será novamente. Aqui os inquisidores sobrios de Thorne sergueirão. Aqui honraremos o pacto com a deus. Aqui reconstruiremos a cidade perdida de Forja Atroz. Nossas sombras se espalhem para tão longe. Que sejam tão sombrias. Que a luz de Selune. Seja extinta para todos sempre. Entendi mano. Muito foda. Muito foda. Sabe o que é foda também? Eu me perdi. Chat. Me perdi. Vou falar a verdade. Vou tomar a mochila aqui. Novidade? É foda mesmo. Mapa desenhado a mão. Um mapa de Forja Atroz desenhado a mão com requisa de detalhes. Pontos de interesse foram marcados com X preto. A exceção de dois locais identificados por grossos círculos vermelhos em cada patamar da fortaleza. Está escrito esconderijo no círculo do dano do ar superior. Já no piso inferior foi identificado como reserva de pólvora de fumaça. Pega isso aí que deve ser bom. Piso inferior. Piso inferior. Nossa mano. Como que eu vou voltar lá para cima velho? Ah, posso dar um TP né? Ah, aqui já marcou no meu mapa a reserva de pólvora de fumaça. Posso dar um TP né? Mais fácil né? Fala eu de Maria, de magia para você meu príncipe. Tá. Estamos indo para o caminho certo agora. Placa, ali é a placa. Olha que da hora mano. Olha que da hora mano.